Agora, será que ainda nos lembramos de Augusto Pinto Ganino, ou das irmãs Ana Beatriz, ou Ana Beldina, não? Se falarmos em Daniel Domingos, que está a participar do Campeonato Africano de Tênis que decorre na Argélia, também não. Mas de certeza que já ouviu falar de Jolino Simão e de Dandara Roque. Se não, convido-lhe agora a acompanhar uma grande reportagem feita pela jornalista Georgina João. O tenista espanhol Carlos Alcaraz é a grande referência do pequeno tenista angolano de 12 anos, Jolino Simão, que nos conta como tudo começou. Na casa do meu amigo, eu ia lá jogar, ele me deu a pá para nós jogarmos. Começou tudo só numa brincadeira de jogar tênis. E depois passamos da pá para a madeira. Ele já jogava tênis antigamente. E nós lá, eu ia lá todos os dias às oito horas. De brincadeira para campeão nacional, Jolino não escondeu que não faltou trabalho árduo e que a nível nacional, pelo menos para a categoria sub-12, já não há nada a provar. O objetivo agora é chegar até ao ITF. O meu maior sonho é chegar onde estão todos os jogadores da ITF. Todos. Jogar o Imbro, a ATP, ser como o Djokovic, o Alcaraz, entre outros. A semelhança de Jolino Simão, Dandara Roque, campeã pela província de Bengala, fala sobre a primeira experiência de participar num torneio internacional. É uma experiência muito grande para mim, porque eu sou muito honrada. as pessoas, porque é a primeira vez que me convidam para um torneio internacional, principalmente sendo em Luanda e Angola. É uma honra muito grande. A menina bonita de Bengala, conta-nos quem é a sua grande inspiração no tênis. Eu sempre gostei, sempre, de assistir a Serena. Para mim, ela é uma ídola, para mim. O jogo dela, a forma dela ser humilde, tudo isso. Na província de Bengala, Dandara, diz não ter oposição, pois a prova é muito fraca. A princesa ainda deixou um recado para os mais atentos. Em Bengala, eu estou em primeiro lugar em Bengala, porque em Bengala também não tem muitas competições, não tem muita concorrência. Então, aqui no ano mesmo, é que o meu nível pode subir ainda mais. Um tênis ou outros esportes também fazem muito bem à saúde e também pode ter uma carreira muito enorme com o tênis. Julino, Simão e Dandara Roque são provas de que Angola é, sem dúvidas, um viveiro de talentos daqui a três anos ou mais. De certeza que ouviremos falar destes pequenos, grandes campeões.